Bom dia gente linda desse canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Nasa Votre, gravo rotina, gravo rotina com a minha mãe, com meus filhos, sou do Nesca, sou diarista e às vezes gravo eu indo para o trabalho, não gravo eu no trabalho porque eu não posso gravar na casa dos outros e gosto de gravar minha rotina aqui em casa. Eu sei que está chegando agora, seja bem-vinda nesse canal, se gostar fique, deixe seu like, se inscreva e vamos lá para mais um dia de rotina. Vou começar por aqui, cuidando do nervinho, gente o cano aqui da tia soltou, nem tinha visto, tem que ajeitar aqui, senão vai tudo para dentro do galinheiro. Vou começar aqui cuidando delas, aliás eu já comecei, só não dei para filmar para vocês, já fui nas colas, já levei Ezequiel, já voltei, agora vou fazer o que dá para fazer até a hora de pegar ele. Hoje vou ter que ir mais cedo pegar ele. Eu tenho medo desse galo, que ele é um agressor, denuncia ele para a meinaria da penha. Ó só, ó só, ó. Ó, ele é um agressor, não é um tento é cavaleiro, ó. Espera as galinhas se alimentarem, depois ele comer. Já vou botar aqui a máquina até encher. Gente, ajeitei a máquina, mas já estou tão acostumada a encher com a borracha, porque parece que ela está demorando muito para encher. Mas não é, porque eu já acostumei com a borracha. Aí, ó, vou botar com a borrachinha, porque eu acho que funciona mais rápido. E além de encher mais rápida, eu acho que encononizo um pouco de luz também, né? O luz que está vindo agora, que é só Jesus. Aí não vai ficar usando um motor para puxar a água para dentro. Já acostumei também assim. Eu encho normalmente, eu estou enchendo na hora de bater. E quando encher a água, eu estou lá para dentro fazendo as coisas, aí eu deixo encher normalmente, sozinha. Deuzinha já está ali, ó, só na bagunça com a aneja da Tata. O que que está acontecendo aí, Deu? Por que que você está brincando com a aneja da Tata? Guarda a aneja da Tata, nenina. Ih, gente, parece que a casa está só um furacão. Será que é só na minha casa com a Naessa assim, gente? É todo mundo que tem criança na S desse jeito. Brinquedo para tudo que é vado. Cana de Ezequiel está de terna, está sendo, que a Ezequiel está dormindo lá no cantinho do meu quarto. Ele está dodói. Ele está somado na última sexta-feira. Aí ele está ficando aqui no meu cantinho, que aqui fica mais fácil de vigiar ele. Deu cuidado dele de noite. Aí tem uma tessoa, né, que já vai taçando assim, ó, vai se jogando na cana de irmão. Aí ele estava ficando com as pernas. Tesea ficando com as pernas. O que foi ajeita de ativo de Aqui? takei ok. Após enfim os nervosos estão se Massachusetts a a partir remotamente sensibilizados. ...ou 5 minutos". Eu vou dar um aumento inteiro cará cinco minutos terceiros. Um vídeo que vai estar ficando com oavoir, O que é isso? 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 O que é isso?